Vamos falar agora a respeito do protesto de usuários do transporte coletivo que não estão satisfeitos com o valor cobrado nas passagens, R$ 3,30. Hoje o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo convocou uma entrevista, convocou a imprensa para falar a respeito do assunto que gerou um prejuízo. Um ônibus foi incendiado. Vamos ao vivo com a repórter Gorete Santos, que está lá no CETUT e conversa agora com a gente aqui no Jornal do Piauí. Gorete Santos. Boa tarde, Joel. Só você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A diretoria do CETUT já havia emitido uma nota de repúdio após os protestos de ontem à noite que culminaram com o incêndio de um ônibus novo dessa frota que acompanha o sistema de transporte público da capital. Foram aproximadamente 40 ônibus novos que foram investidos, colocados no sistema no segundo semestre do ano passado. ontem a população perdeu um desses ônibus com essa queima. A gente conversa agora com o diretor administrativo, que é também presidente do consórcio das empresas que compõem o sistema. Marcelino Lopes está aqui ao meu lado e pode trazer essas informações para a gente acerca primeiro dos prejuízos, não só para a empresa, mas também para a população desse ato de ontem à noite. Boa tarde. Olha, ontem a lei do prejuízo da população ter ficado sem ônibus na hora de voltar para casa, e evidentemente isso também causa prejuízo para as empresas. Houve aquele ato criminoso que toda a população ter residência tenha visto, o incêndio de um carro zero quilômetro, que não tenha dois meses de comprado, o carro mais moderno que tem, que a prefeitura exige, com ar-condicionado. Um carro desse está na faixa hoje de meio milhão de reais. E a gente já tomou as providências solicitando segurança ao secretário de segurança e à polícia militar, para que a gente possa continuar colocando a frota na rua para servir aos nossos usuários com tranquilidade, como se faz todo dia. Se um ato dessa natureza vier a se repetir em protestos que estão, pelo menos há uma promessa de que sejam realizados novos protestos. Um ato como esse, em se repetindo, qual que deve ser a atitude do Setúdio? Há possibilidade, por exemplo, de uma redução de frota, de uma mudança da rota do transporte coletivo, que é algo que vai prejudicar, claro, a maioria desses usuários? Olha, redução de frota, não. A gente não tem nem esse poder. Mudança de itinerário, evidentemente que toda vez que se tem manifestações, que são, eu assim, nós não somos contra as manifestações, mas sim contra atos criminosos, atos que agridam patrimônio público ou privado. Ontem foi o privado, que foi de uma empresa que faz parte do nosso Setúdio e do consórcio. Bom, presidente, o Setúdio queria até um reajuste um pouco maior, reivindicava um reajuste um pouco maior do que o que foi aprovado pelo Conselho Municipal de trânsito, transporte, e sancionado pelo prefeito Firmino Filho, era oito centavos a mais, acabou ficando nesse valor de 3,30, que para a maioria dos trabalhadores é considerado um reajuste alto em torno de 20%. Diante desses atos, pode haver alguma alteração no sentido de revisar ou de aumentar o diálogo com a população em relação a esses reajustes? Olha, veja bem, em relação a valor, eu não posso falar, porque quem decide valor não é o empresário, quem decide valor, em primeiro lugar, é o Conselho Municipal de Transporte, que, com exceção dos dois representantes de estudantes, foi maciçamente discutido em duas semanas o porquê do reajuste, foi discutida a planilha, foi entregue para todo mundo, para que todo mundo pudesse levar, discutir, até com quem tem mais entendimento de uma planilha técnica, nem todo mundo tem obrigação de entender, e isso foi exaustamente discutido e passou-se. O prefeito, mais uma vez, ele manteve congelada a tarifa do estudante, que é uma coisa para nós inédita, no Brasil todo, o estudante paga 50% da tarifa inteira, em Teresina hoje está pagando um terço, então é um ganho fenomenal para a classe estudantil. Então eu me recuso até a acreditar que o movimento de ontem tinha estudante no meio, aquilo para mim eram só bandidos, eram só pessoas desocupadas, ou contratadas por alguém para fazer política, que é o que mais se faz com transporte, e por que é que eu digo que se faz política? Porque tudo no Brasil aumenta, tudo, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. Vou dar só um dado, a energia elétrica, que também é uma concessão pública, aumentou 51%, isso pesa muito mais do que um aumento de tarifa de ônibus, mas ninguém faz nada, ninguém fala nada, você não vê nenhum ato contra isso. O petróleo, a gasolina, o diesel subiu muito mais, você não vê ninguém falar nada. Então, o do transporte coletivo, eu acredito que seja extremamente, exclusivamente política a questão. Ontem, pelas imagens que a gente já viu, hoje pela manhã, e pelas fotos que a gente recebeu, você não vê estudante, acho que não tinha meia dúzia de estudante. O estudante não está contra esse aumento, ele não foi atingido em nada. Evidentemente que se a tarifa do estudante tivesse subido, e tivesse se mantido na mesma proporção que tem em todo o Brasil, de 50%, a inteira, lógico, cairia. Mas o prefeito preferiu manter a categoria do estudante, como se for, mais contemplada do que o restante da parcela que precisa de ônibus na cidade. Então, o que a gente tinha que fazer, nós já fizemos, pedimos segurança, porque a gente quer rodar, a gente quer servir. Mas para isso é preciso que tenha tranquilidade, para se rodar. No seu entendimento, qual que seria a alternativa para reduzir esses riscos? Um estreitamento, um canal de estreitamento maior com a população, no sentido de um diálogo maior? Com certeza. No meu entendimento, a gente precisa discutir mais transporte com a população, com os representantes da população, de uma forma mais usual, ou mensal, ou bimensal, ou trimestral, para que ele comece a entender que ninguém dá um aumento porque quer. Ninguém dá um aumento de 20, 10, sei lá o aumento que for, por livre e espontânea vontade, ou por que quer dar aumento. Você dá um aumento para você manter um setor vivo para você. O que é vivo é prestando serviço e o investidor, o empresário, no caso do transporte, ter seu retorno de investimento. Porque o transporte é igual a comércio, é igual a indústria, é igual a serviço. É um empresário que está prestando serviço ou vendendo um produto e que quer ter sua margem de lucro. Não tem nada de frente com qualquer outra coisa. Então, eu tenho certeza que o prefeito, para ter dado esse reajuste, como já deu para trásmente o prefeito de outros capitais ou outros prefeitos de resina, ele não dá com se sentindo bem. Mas ele precisa que o transporte, sendo uma concessão pública mais operada por empresas privadas, tenha a manutenção dele e o equilíbrio econômico. Então, isso a população só vai entender de uma forma mais clara se a prefeitura e nós também, eu não estou jogando culpa para a prefeitura, eu acho que nós que fazemos transporte, o poder público e as concessionárias precisam chamar mais a população para entender mais como é que se faz transporte, para daí, eu tenho certeza que com isso vai diminuir muito essa, vamos dizer assim, essa desconfiança de que existe quando existem as majorações de preço. Porque a partir do momento que você começa a entender que é necessário reajustar, porque o diesel reajustou 27%, porque o carro novo subiu 25%, porque o salário do nosso funcionário de 2015 para cá subiu 20% e aí você vai vendo uma série de cestas de insumos que pesam muito na tarifa, você vai entender por que a prefeitura teve que dar um reajuste para manter o sistema equilibrado e dar a oportunidade de se fazer a renovação que a cidade agora impôs através da Câmara Municipal e da própria prefeitura, que todo carro novo que vai atender aos corredores tem que vir com ar-condicionado. Isso é mais um custo que precisa ter uma tarifa que possa cobrir isso. Nós temos uma pergunta do estúdio, gostaria que o senhor colocassem, portanto, a escuta para que o Joelson possa conversar com o senhor. Pois não, Joelson? Bom, olha, eu queria perguntar ao diretor Marcelino Goretti, pelo que ele falou, esse valor de R$ 3,30 não tem a participação dos empresários, uma participação direta dos empresários. Não tem uma participação direta dos empresários. Porém, os empresários apresentam parte dos seus custos para que a comissão possa fazer a composição, fazer um estudo e análise de toda essa situação. A pergunta que eu faria para o empresário Marcelino é o seguinte, apesar do reajuste concedido, apesar do reajuste de R$ 3,30 dos R$ 0,55, a prefeitura ainda concedeu um reajuste muito abaixo, hoje as empresas continuam trabalhando no vermelho, mesmo com esse reajuste que foi dado, e até que ponto a meia passagem a R$ 1,05 contribui para trabalhar ainda em déficit, ainda no vermelho? Bom, o Jair se questiona, o Jair se desculpa, na verdade ele não está conseguindo ouvir. O Jair se questionou, diante do que o senhor mencionou, a respeito de que não tem uma relação direta dos empresários com o reajuste, em função de que isso é uma definição do próprio conselho, sancionada pelo prefeito Firmino Filho, e diante desse valor que ficou abaixo do que havia sido proposto pelos consórcios, pelo próprio Instituto, se isso significa dizer que o sistema vem operando no vermelho, e se o congelamento da tarifa estudantil incide de alguma forma nisso, impacta de alguma forma nessa questão? Hoje o poder público, depois da licitação que houve no sistema, mudou-se a forma de remuneração das empresas concessionárias. Existe a tarifa que é cobrada do usuário, mas existe a remuneração que nós cobramos quando demos a nossa proposta na licitação. Então, se a tarifa que é cobrada do usuário não cobrir o custo da proposta que apresentamos, a Prefeitura tem que complementar. Do mesmo jeito que se a tarifa cobrir os custos e sobrar, tiver um superávit no sistema, nós temos a obrigação de devolver para o Fundo Municipal de Transportes. Da licitação para cá, houve só déficit, não houve superávit. Então, se essa conta que a Prefeitura fez, que a gente vai saber, daqui a no máximo 60 dias, não cobrir os custos da remuneração das empresas, a Prefeitura terá que fazer o complemento. E o Prefeito e o Secretário, o Superintendente de Transportes, têm plena consciência disso. Mas se cobrir, ótimo para todo mundo. E se sobrar esse superávit, nós temos a obrigação contratual de depositar no Fundo Municipal de Transportes, que é para voltar em forma de benefício para a população. Quero agradecer, então, o Diretor Administrativo, também o Presidente do Consórcio das Empresas Transportes Urbanas da capital, Marcelino Lopes, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson, inclusive, essa questão aí que envolve o fundo, já foi alvo de discussão em anos anteriores, o Setut cobrando que a Prefeitura tinha um déficit e algo que teve que ir para a Justiça para poder ser resolvido. Hoje, o que a Prefeitura coloca é que esse custo com a tarifa estudantil, ele está sendo coberto, na verdade, por esse fundo. O diretor já falava a respeito dessa questão daqui a 60 dias. A gente vai saber, de fato, se há um déficit ou um superávit nesse cálculo aí. Joelson.